Olá amigos, bom dia, bom dia, bom dia Meu sertão hoje amanheceu assim Nublado Uma neblinazinha muito fininha de madrugada Mas muito lindo, viu? Lindo, lindo demais Realmente Um espetáculo de... Da natureza Estou aqui no sítio Vou pegar aqui um pouquinho das imagens pra vocês Ali em cima já é a cidade Ali, ó Tá vendo ali, ó? Pronto Ali na frente já é a cidade Lá em cima fica a barragem do... Deixa eu dar um zoom Lá naquela elevação é a barragem do açude Aqui da cidade, açude Pereira de Miranda Aqui de Pentecoste, no Vale do Curu Que acumula 400 milhões De metros cúbicos de água Quando... Com sua capacidade máxima, né? Agora ele está com 10% mais ou menos Mesmo assim, dá muita água Toda essa água que circula aqui no Vale do Curu Basicamente é desse açude, né? Aqui na... De Pentecoste pra baixo Pra Paraipaba Para Curu São Luís do Curu Mirim Basicamente toda a água Ela... Ela vai desse açude E do açude General Sampaio também Que fica A 40 e poucos quilômetros Aqui da... Aqui da cidade E é isso Pegando pra vocês aqui essa imagem Desta manhã de... Domingo Espero que estejam bem Que as famílias de vocês estejam bem Se Deus quiser Todo mundo com saúde Paz Que é isso que interessa, né? Além de Deus A família A saúde É o que temos de mais importante Pra... Ir tocando nossa vida Deixa eu ver do outro lado aqui Vou pegar aqui do outro lado Ó... Esse lado aqui Muito bonito também Muito bonito O cenário A natureza Essa hora é uma das horas Que eu mais gosto aqui no sertão Devido a... Canto dos pássaros, né? De manhãzinha eles acordam Alegres Cantando Felizes É a rotina deles essa São bem alegres pela manhã, né? Acho que isso devia ser um exemplo Pra nós humanos, né? Acordar também alegre Cantando Feliz Pra que o dia seja Pra que o dia seja bom Seja positivo Ok, gente? Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Se inscreva Deixa o like Comente aqui Nossos vídeos Que a gente faz pra vocês Com muito prazer Com muito carinho Certo? Grande abraço Grande abraço Tchau Tchau Tchau